O castelo de Chouverim O edifício atual que vemos hoje é uma construção do século XIX, que foi uma super remodelação de um castelo do século XVI. Mas o local já abrigou um primeiro castelo eslavo com muralha em forma circular no século X. O palácio hoje funciona como a Câmara dos Deputados, dos políticos do Estado de Mecklenburg-Vorpommern, e tem também a parte do castelo-museu também para visitar. Eu vou ficar só por fora aqui nos jardins, que são gratuitos a entrada, na beira do lago. Na verdade é uma ilha, né, esse palácio aqui. E está essa vista linda, linda demais um dia, está muito bonito. Está muito impressionante. Adorei. O edifício foi concebido em estilo neorenascentista, fortemente inspirado no castelo de Chambord, na França. Hoje ele está numa lista provisória para se tornar patrimônio mundial da Unesco. Legenda Adriana Zanotto Essa gruta, que já funcionou como saída alternativa do castelo, hoje é abrigo protegido de morcegos. Os jardins do castelo ficam ao lado da ilha. Basta cruzar uma ponte e apreciar este gramado bem cuidado com essa vista para o palácio. Além do castelo, a cidade é cheia de charme pelas ruas, sendo um passeio muito agradável de se fazer. Fui conhecer o Café Prague, que foi a primeira confeitaria da cidade, inaugurada em 1755 pelo confeiteiro oficial da corte de Chuveirinho. Uma boa dica para provar um doce e a limonada caseira deliciosa deles. Chuveirinho é a capital do estado de Mecklenburg, Pomerânia e Ocidental, e é considerada a menor das 16 capitais da Alemanha, com apenas 98 mil habitantes. A Catedral de Chuveirinho é em estilo guia. O Tijolo Gótico, construído entre os séculos XIII e XV, é um dos primeiros edifícios em estilo tijolo gótico e único edifício medieval remanescente na cidade. A torre de 117 metros toma conta da paisagem da cidade e é a maior torre da Alemanha oriental. A Catedral de Chuveirinho é o Tijolo Góritico, construído entre os séculos e os séculos químicos de Tijolo Góritico, A Catedral de Chuveiro, construído entre os séculos xílios e os séculos xílios, A Catedral de Chuveirinho é o Tijolo Góritico e A Catedral de Chuveiro, Eu jantei no restaurante Cartoffel House, a casa das batatas, e os pratos estavam deliciosos, recomendo muito. A cidade possui 13 lagos, por onde você andar vai ter algum acesso fácil a água de algum deles, sendo o maior dago chamado de Chiverina Z, que é onde fica a ilha do castelo. Chegou a hora de me despedir de Chiverin, uma cidade muito bonita, muito pacata, o castelo é magnífico, valeu a pena conhecer. E é isso, espero que tenham gostado, até a próxima jornada, não esquece de curtir, se inscrever, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário aí também. E se quiser conhecer outras cidades da Alemanha, vou deixar aqui mais uns vídeos de outros lugares que eu explorei por este lindo país. Beijo, até!